Música Estava a correr, nós estamos a beber corona Mesmo sem medo de apanhar confite Chamei as gatas, mais gatas da cidade E todas elas aceitaram o confite Comigo estou na zona VIP Aqui não pago um bilhete No fim do clipe já todos sabemos Que isto vai virar um banquete Sumavera dá mais cartas pros teus niggas Isso causa toda a inveja nos teus niggas Chato a miúda, olho, tiro-lhe as medidas Rabo, bate palmas dela e das amigas Sabe-lhes-me as dúvidas, curto-lhes-me as criticas Chama a máfia toda, vim pra arranjar briga Tô na mesma esquina, tô na mesma vida Só quem foi ceguita, quem não quer mais bem Tôm a correr, em câmara lento Enquanto elas sentem Enquanto elas sentem Tôm a correr Em câmara lento Enquanto elas sentem Enquanto elas sentem Tôm a correr Tôm a correr A musa vivem sempre em festa Tipo que é sempre sexta-feira A vender tipo feira Dá ladrha a morder as cadelas que tão sem coleira Desde a mais pura rafeira Desde a toga brasileira Não quero saber se ela tem namorado Está na nossa festa é porque está solteira O rei se é maratona Mas quando eu cortar a meta sento na poltrona Tipo que eu estou bem cansado de enxergar na zona Ela quer mandar a MI e a I para a mandona Estou de quarentena com essa quarentona Quer pegar no microfone e catações da Madonna Pensa que é profissional mas ainda é madura Que ela só vai bater palmas tipo espetadora Eu sei que ela está curtidice A minha vida é um videoclip Ela também só quer estar with you Então tu avisa a tua bitch que Estava a correr Em cabara lento Enquanto ela sente Enquanto ela sente Estava a correr Em cabara lento Enquanto ela sente Enquanto ela sente Estava a correr 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 Estava a correr